Um cantinho, um violão Nosso amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corcovado redeitou Que lindo que era a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você eu a conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor Um cantinho, um violão Nosso amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela ver se o corcovado redeitou Que lindo que era a vida sempre assim Com você perto de mim E até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Descrente deste mundo O encontro a você eu a conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor